A Rede Oceano Limpo Rio de Janeiro é uma construção com base em várias instituições que se envolveram na transformação da realidade socioambiental que nós temos no estado do Rio de Janeiro. E a Catedral Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, que eu coordeno, tem feito todo esse trabalho de articulação dos atores locais, dos atores do estado do Rio de Janeiro, para a construção dessa estratégia estadual de combate ao lixo no mar. A Rede Oceano Limpo do Rio de Janeiro faz parte de um projeto, que é o projeto TAC Almoixarifados Submarinos. Esse é um projeto executado com recursos de um TAC, ou seja, de um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, que foi celebrado entre o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e a Petrobras, em decorrência do depósito de resíduos. no fundo do mar. Esse projeto é um carro-chefe para a gente tentar atingir um oceano limpo como protagonista desse processo no Brasil. É um projeto que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas também acontece em outros estados. É uma prioridade no Fumbio. A temática do lixo do mar é um desafio global. Todo resíduo que a gente gera aqui no Rio de Janeiro, ele acaba afetando o ecossistema em todo o planeta, porque as correntes marítimas não reconhecem as fronteiras que a gente desenha no mapa, assim como a natureza e todo o ecossistema. E a gente não pode pensar, imaginar, atuar no nosso oceano sem imaginar um oceano que não esteja limpo. A gente não vai conseguir resolver o problema do mundo, a gente vai conseguir ser um exemplo para o mundo. Na nova gestão, o Ministério do Meio Ambiente foi reestruturado e foi instituído ineditamente um departamento para cuidar de oceano e gestão costeira no âmbito da Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas. A indústria, nos últimos dez anos e desde a promulgação da Lei nº 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a indústria vem se capacitando e entendendo o seu papel na responsabilidade compartilhada da gestão de resíduos. O combate ao lixo no mar, ele envolve diversos atores da nossa sociedade e certamente a pesquisa está inserida nesse contexto. O terceiro setor, as ONGs, instituições em geral, as associações, elas contribuem com a implementação de leis, legislações que já existem e que precisam ser colocadas em prática. E é por isso que essa rede, ela precisa considerar todo mundo e não deixar ninguém para trás. É por isso que eu faço esse convite. Venha para a Rede Oceano Limpo Rio de Janeiro para que a gente construa esse futuro de um oceano limpo e saudável em conjunto. Música 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 Música